Antes de tudo, é uma questão de saúde pública, né? E é uma coisa muito séria. É, a meu ver, o mal-estar dos nossos tempos, mundial. É difícil fazer recorte nacional para esse assunto. Eu entendo a pesquisa e a Carolina Ercolin muito bem citou a Ucrânia, um país conflagrado, que estaria em situação pior do que o Brasil, mas não está. Então, eu acho que a principal contribuição do nosso ambiente aqui é a questão da segurança pública. O Brasil é um país muito violento. A população tem o mito da cordialidade, mas não é nada disso. É uma população agressiva. A violência no Brasil é imensa. São mais de 60 mil assassinatos registrados por ano nesse Brasil. E acho que isso, claro, alimenta lateralmente tanto a ansiedade quanto a depressão. Mas é, sobretudo, uma questão de saúde pública, de que ninguém está livre.